Um humilde homem aqui habitou Tão humano quanto nós ele habitou Com os pés descalços, o rosto suado A pele marcada pela luz do sol A chegada dele a Jerusalém Em um jumento não impressionou ninguém Dessa forma ele cumpriu sua missão Chegou até a cruz, venceu o meu Jesus Depois de tudo consumado o anjo apareceu O cenário era triste e o recado ele deu Esse Jesus que recebido foi no céu Em breve voltará, ele vai voltar Veio com a coroa de espinhos Voltará com a coroa de glória Veio como ovelha ferida Voltará o leão da tribo de Judá Veio como o réu para os homens Voltará com a autoridade para julgar Veio como um sérvio e obedeceu Voltará com o santo que um dia venceu Até a hora que o respaldo De joelhos dobrados confessaram Depois de tudo consumado o anjo apareceu No retorno do rei o adorarão Depois de tudo consumado o anjo apareceu O cenário era triste e o recado ele deu Esse Jesus que recebido foi no céu Ele vai voltar Ele vai voltar Veio como a coroa de espinhos Voltará com a coroa de glória Veio como ovelha ferida Voltará o leão da tribo de Judá Veio como o réu para os homens Voltará com a autoridade para julgar Veio como o sérvio e obedeceu Voltará com o santo que um dia venceu Até a hora que os povos De joelhos dobrados confessaram Voltará com o santo que um dia venceu No retorno do rei o adorarão Voltará com o santo que um dia venceu Volta, Senhor Volta, ó rei Tua noiva te aguarda Tua igreja te ama, Senhor Volta, Senhor Temos saudade de Ti Venceu O rei Jesus Jesus A terra Os povos De joelhos dobrados confessaram Jesus O Senhor O retorno do rei o adorarão O adorarão De joelhos dobrados confessaram Que Jesus É o Senhor No retorno do rei o adorarão O adorarão Amém De joelhos dobrados confessaram